E aí turma, domingão, pode escolher hein, aquela porquinha lá, às vezes jogada mais longe, tem um noivinho aqui, mais soltinho, vamos jogar um pouco nele, tô filmando com o mamão e jogando com a outra, bora lá, bora lá, bora lá que tem hein. Tá trazendo o noivinho hein, se travar eu vou na porquinha, se não travar eu vou no noivinho, o problema é economizar. Opa, que buscada boa hein, já tá quase travando hein. Aqui nós não espera trava não, não é caso, caso a grana hein. Vou pegar esse noivinho hein, vou gravar o vídeo de eu pegando a noivinha, pra vocês também, tá na máquina de baixo. Esse aí já tá no papo, esse já é nosso. Aí é nosso, ó, garantido. Esse aí tava no papo né. Já pensou tirar um gigante desse aqui, sem trava? Nessa possibilidade? Já imaginou hein? Tu já imaginou? Tu já imaginou? Tu já imaginou tirar um gigante desse, sem trava? Seria loucura hein. Caraca hein. A garra tá girando anti-horário. Viagem. Tá bem anti-horário, eu vou tentar dar um capote nele pra dentro. Assim, ó. Não deu não hein. Mas, deixei no boi pra alguém jogar na sequência e pegar, ó. Esse aqui não é de meu interesse. Aquele é. Tchau.